E aí, família, mano, beleza? Valeu, cara, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. E aí, família, mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão vendo, velho. Mano, tô muito viciado, tá saindo vídeo, bem dizer, quase todo dia desse game, né, velho? E vocês gostam, beleza? Mais um vídeo do nosso querido Memories, acho que o último vídeo real da nossa série foi na segunda, né, mano? Foi segunda ou foi domingo, eu não lembro. Que foi da Cash Shine Vial Plume, né, mano? Nós conseguimos na Cash Shine Vial Plume. E, obviamente, como eu falei pra vocês, é a partir daí que começa a nossa gameplay, né? Hoje eu vim fazer esse vídeo pra apresentar um Pokémon muito bom pra vocês, tá? Pra galera que tá iniciando. Nível 40, você já pode estar utilizando ele. É um Pokémon muito forte, que eu uso até hoje na minha conta original, tá ligado? Provavelmente qualquer dia, né, cara? Um dia no futuro ele possa sair. Mas, até lá, ele tá lá bonitinho, que é a nossa querida Starmy. Eu vou mostrar pra vocês o respaldo Stereo, que é essa estrela do mar aqui. Lembrando que ela também pode ser um dos primeiros Cats pra você capturar, né, mano? Fora o Drowsy, tá ligado? Só que, pra você chegar nela, se eu não me engano, você precisa ter Surf, né? Então, é chato, né, cara? Você pode pegar o Drowsy. Então, se você já tiver um Pokémon de surf, é só você surfar e capturar Stereo. Ela é bem forte, e querendo ou não, ela é bem mais forte que o Drowsy, tá ligado, mano? E ela vai poder estar utilizando o Teleport também, somente ela. Eu capturei uma Neutra. Lembrando, eu vou mostrar pra vocês onde ela fica, o respaldo dela. E você tenta capturar, porque é um Pokémon muito, muito forte mesmo. Principalmente pra você estar huntando, beleza, cara? Eu já peço aí o seu humilde like, tá, guys? Por favor, deixe seu like, comenta, compartilha. Se você é novo aqui, se inscreve no canal. Acho que se eu inscrever, sim, é mais importante ainda do que o seu like. Mentira, mano. Os dois são bem importantes, tá bom? Então, não se esquece de deixar o like, na moral. Não se esquece mesmo, se você for novo, se inscreve aí. E, velho, na moral, mano, comenta o que vocês estão achando dos vídeos do Memories, né? A partir da próxima semana, né? Tá rolando essa semana toda. E todo dia, meio-dia, tá saindo um vídeo das quests que estão ficando salvos lá na Wiki, beleza? Então, eu acho que nós vamos estar zerando daqui pra próxima semana as quests simples de stones, né? E depois nós temos que upar. Por isso que eu vou upar aqui até um pouco nesse vídeo com vocês. Mas o meu objetivo desse vídeo é mostrar a Starme pra vocês, tá bom, mano? Depois eu vou estar trazendo vídeos de rota de TM pra vocês na minha conta, tá, cara? Que eu preciso querendo jogar um pouco mais. Eu não tô jogando tanto game assim, beleza? Então, depois eu faço um vídeo de rota de TMs boas pra vocês aí. Pra vocês estarem aproveitando e tentando dropar os TMs, né, cara? Pra ser TMs simples ou TMs até mesmo que você pode estar vendendo aí pra galera e tá ganhando um bom dinheiro ou até mesmo utilizando, beleza? Então, vamos lá, guys. Vamos de pé dois mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, né? Lembrando que nível 40 você já consegue utilizar esse Pokémon, tá, mano? Você só precisa de uma Waddle Stone que eu comprei aqui. Já vou me envolver ele aqui pra Starme. Como vocês estão vendo, é um Pokémon aí que tem nove moves, né, mano? E ele é muito, ó. Então, tem um dano em área muito alto, tá? É muito forte, cara. Fora que ele tem a nossa querida Recouver, né, que é uma cura. Beleza, mano? Lembrando que a cura aqui do game, guys, ela vai de acordo com o seu nível, né, mano? O seu nível e o nível do Pokémon. Quanto mais seu nível e o nível do Pokémon, mais vida ele vai curar, tá? Se eu não me engano, falaram que era mais ou menos sobre isso daí. Show? Então, guys, onde é que fica a Stereo, né, mano? A Stereo, ela fica no mesmo local ali perto do Drownze, tá ligado? Só que é numa ilha, mano. Era chamada Ilha das Fadas, né? Eu acho que geralmente nas bases OTP a galera chama Ilha das Fadas, né, o nosso querido... Essa nossa querida ilha. Beleza? Até porque já tá falando, né? Porque lá tem Pokémon Fada e tal. Tem tudo isso bem bonitinho. Provavelmente lá vai ter Clefeeble. Clefeeble droga Dazenglin, né? Dazenglin é um time muito bom. Muito bom mesmo. Um dano em área bem gostosinho, beleza? Ó, quando você vem descendo aqui, mano, vem descendo, vem descendo bonitinho. Passou aqui, você vai pegar essa praia aqui mesmo, ó. E vai descer aqui pra ilha, né, mano? A famosa Ilha das Fadas, como eu falei pra vocês. Show? Aqui na Ilha das Fadas, nessa praia, aqui nessa areia toda, vai ter as Stereo pra você tá dando uma capturada. Não é tão difícil capturar ela, é até bem fácil, tá, mano? Eu fiquei com uma Neutra mesmo até porque, né, Neutra nem é tão ruim assim. Beleza, mano? Mas, como eu falei pra vocês, é um ótimo Pokémon, cara. Um Pokémon muito forte, ó. Tem diversas aqui pra você tá tentando capturar. Eu tenho três Ultrabosses, pra ver se eu consigo capturar com três, mano. Vamos ver. Aí, ó. Tá lá, ó. Ó, eu capturei dois, guys. Eu capturei duas. Tá ligado? Aqui, ó. Uma Hatch e uma Quiet, mano. Nossa! Nossa, eu vou usar essa Hatch. Eu vou comprar depois outra Waterstone, mano. Eu vou... Com toda a certeza do mundo, eu vou usar essa Hatch, mano. Que é mais Speed. Isso que é muito bom, né? É... E vem essa Quiet, mano. A Quiet não é ruim que perde Speed. Dá Special Attack, é bom pra ela, é. Só que perder Speed, eu não gosto. Beleza, mano? Então, basicamente, aqui você captura ela. Como vocês viram, é bem fácil capturar. Não é tão difícil, realmente, né? Teve alguém que falou sobre que a Stereo realmente era bem mais fácil que o Drawns. E, mano, é bem mais fácil e ela é bem mais forte, tá ligado? Então, recomendo demais vocês estarem capturando essa bicha. Porque, como eu falei pra vocês, este Pokémon é ligeiramente bem quebradinho, tá, mano? Ele é bem forte mesmo. Vai te ajudar bastante em outras Hunts aí. Como, por exemplo, cara, em Hunt de Pokémon do tipo Pedra, né? Até mesmo na Hunt da nossa querida Rockstone. Mas vamos lá em Battle City, né? Que é um Hunt que eu gosto bastante. Essa daqui, com toda certeza do mundo. Como estamos sem Fly ainda, né? Precisamos de três níveis, cara, pra evoluir o nosso Hutute para Noctal, né? Então, vamos dar uma olhada nessa Hunt aqui, né? Você não consegue, pelo menos, matar alguns bichinhos. Beleza? Nós já tá com o Starman e com o Chineval Plumigal. Já é, mano, meio caminho andado. Meio caminho andado, tá ligado? Imaginem, imagine aí se esse Pokémon tivesse, no caso, com... Como é que eu posso falar, cara? Como é que eu posso falar? Caraca, me esqueci o que é que eu ia falar, cara. Imaginem se eu tivesse com um Pokémon com mais Speed, tá ligado? Se tivesse a Rast, por exemplo, tá ligado, mano? Então, seria bem da hora mesmo se eu tivesse já um bicho desse daqui, ó. Ela já tá recuperando a vida. Ela perde vida, mas ela recupera também bem rápido a vida dela aí. Show? Deixa eu ver se os cabas entraram por aqui. Eu acho que não entraram não, hein? Tem muito Pokémon aqui. Acho que esses foram tudo lá pro final. Então, dá que para de usar esse Arte Quack, mano. Arte Quack de corno. Ó, vamos botar o Chineval Plume. Explode, explode, explode. Boa. Aí, ó. Aí, guys. Bem fácil mesmo. Bem de boa, né? Ficar com ela aqui. Show, ó. Muito dano também, ó. Ela tem explosão igual o Val Plume tem. Ó, explode de novo. Explode, só que como eu falei pra vocês, a cura. Vai demorar um pouco, tá ligado, mano? Porque eu tô nível baixo. Mas é um ótimo Pokémon real se você quiser dar uma roupada bem mais rápido nesse quesito aí. Beleza, mano? Olha, ó. Toma aí no Raidon. Eita, mano. Já volto aqui, já volto. Mata outro aí. Mata outro aqui. Bota o Chineval Plume. Acho que o Chineval Plume mata esses bichos. Matou. Bota o Steril. O Steril acho que vai dar um dano. Querendo ou não. Ó o outro Steril aqui também. Tá aqui pra dar dano. E agora é Starme. Toma. Pronto, meus queridos. Aí, limpamos. Limpamos, né, mano? Nível meio 4. Volta somente mais um nível. Eu acho que é melhor voltar pra Battle Sea de novo. Dar uma curinha aqui. Beleza? Ó, e o Farmer ali vai coisando, mano. Eu recomendo demais, mano. Não é nem porque eu recomendo. É porque é necessário. Vocês estarem adicionando de pegar todos os itens, tá, mano? Até mesmo tem gente que é nível alto. Que até hoje utiliza esse negócio de pegar todos os itens, né? Não pegar somente Stone e TM. Então, o recomendado é real vocês estarem pegando aí todos os itens. Beleza, mano? Caraca, mano. Esse cara me bate muito. Meu amigo. Já tô com 7% da vida, mano. Caraca, mano. Esse Scrobat aqui também bate muito, né, véi? Toma. Toma. Vai, Starm Explode. Toma aí, ó. Ela tá curando bem pouco, mano. Eu quero pegar meu nível mesmo. Aí, ó. É muito da hora o jogo que você consegue estar utilizando Pokémon de diversas coisas, né, velho? Aí, ó. Beleza? Ó, ela cura bem pouco, cara. Tá vendo? Ela cura bem pouco por causa do meu nível e do nível dela. Mas eu não vou mais utilizar essa daqui mesmo. Vou utilizar essa Rache. Porque ela volta as habilidades bem mais rápido, tá ligado? Então, vai ser de boa isso daí. Querendo ou não? Vamos descer aqui. Meu amigo, isso aqui é muito... Isso aqui é loucura, isso aqui é loucura. Com toda a certeza do mundo, isso aqui eu acho que dá pra não ficar, hein? Pra não ficar. Deixa eu botar só esse Hutu de que evolui ele aqui agora. Parado. Pronto. Voluímos. Caraca, é muito Explode. Da hora aqui. De vez em quando eu nasce, se eu não me engano, nasce Order Leader desse bicho, mano. Nem sei se tem, no caso. Cadê o meu Battle, mano? Pronto, vai. Aí, agora sim. Agora sim temos o Noctauro, nível 65. Cara, aqui é um... Um pin sanamente bom. Tá ligado? É. Mas como nós já pegamos esse nível, vamos aqui pra Cerulha. Putz, eu tenho que guardar só essa Firestone. Deixa eu guardar essa Firestone aqui pra não vender ela. Vamos aqui, vamos vender todos os meus itens. Vamos ver quanto é que dá. Eu acho que não dá nem 20 HDS, né, mano? Porque eu queria mais 20 HDS, vamos comprar outra Waterstone. Só deu 10, mano. Não tá aí, tá aí. Deu 20. Deu 20 não. Caraca, é muito bom. Na moral, pegar essas pedrinhas tudo, mano. Lá ele, né, cara? Pelo amor de Deus, pegar as pedrinhas de maluco. Eu vou estar utilizando duas, mano, na moral. Deixa eu tirar só a Quiet aqui. Botar essa Firestone aqui de novo. Water. Ó, pesquisa aqui o Waterstone. Tem uns caras vendendo bem barato, ó. 20 HDS, ó. Ruinal. Comprou uma, ó. Buf, tá aí. Abre aqui, coloca ela aqui. Cadê a Main Stereo? Essa é a Hash. Pronto, Hash com mais Speed. Agora sim, ó. Vamos coisar aqui com vocês, cara. Pra vocês verem mais ou menos como funciona as habilidades. O P-Ciclo tá demorando 7 segundos. Com essa Starmy. E agora com essa, o P-Ciclo tá demorando 6 segundos, tá ligado? Então tem, querendo ou não, aí 1,5, 2 segundos aí a menos, né, mano? É uma boa, tá ligado? É uma boa. 6 segundos. E esse daqui, 7 segundos, tá ligado? Tem a mudança, né, mano? Porque ele é neutro. Lembrando que ele é neutro, beleza? Hidropump, 8 segundos. O Hidropump aqui tá 7 segundos, né, mano? Sempre 1 segundo a menos. Beleza, mano? Então, captura esse Pokémon. Starmy é um Pokémon incrível, beleza, mano? Eu gosto bastante dele. Eu vou estar utilizando 2 no meu time por hora, sim. Até mais ou menos eu pegar nível 100 aí e ter outros Pokémon da hora. Show? Então eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Starmy é um ótimo Pokémon de longe dos Pokémons mais fortes que você pode ter no seu time inicialmente, né, mano? Nível 40 você já consegue ter 1. Então, é bem melhor você ter 1 do que ter um Pokémon de segunda evolução, tá ligado? Então é bem mais da hora mesmo isso daí. Show, galerinha. Então, muito obrigado a vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até o próximo vídeo de Pokémemories, tá bom, mano? Acho que no final de semana vai ter alguma live, não sei. Ô, louco, salve, Dambra. É nóis! Tamo junto, falou e falou. Valeu. Ué? Tchau.